Mr. M, filha da puta arrombado Bota a cara Alemão tu passa mal porque o pomando é vermelho Vermelho Mas é o ponte de Manguinho Mas a padella de Manguinho demorou Mas abalou, abalou Vou mudar porra toda Na padella de Manguinho É, subo de ponte tem que abaixar o farol Au, 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 au O que é que é Manda O meu G3 é um problema É Então Bota a cara O vacilão só tem um lema Me diga qual é, mulato Diga qual é Só quem é É nós, é nós Eu sou mais eu Mais eu, mais eu Alemão tu passa mal porque o pomando é o terror É o terror É o ponte do tônio da rua que só tem destruído É o terror Mas a padella de Manguinho demorou Mas abalou, abalou Tchau 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 Tchau